O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Dois sitiantes de Mogi das Cruzes estavam conduzindo suas cargas de hortaliças, verduras e frutas em suas respectivas carroças. Cada um tinha preparado ali a sua carroça e estavam saindo do sítio. Levando para o mercado aquilo que pretendiam vender. E os dois eram cristãos. E um ia conversando com o outro, dizendo, Sabe, compadre, eu acredito naquele versículo da Bíblia que um dia ouviu o pastor falando. Um versículo que diz assim, Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Eu acredito muito nisso. E o outro dizia, E eu já acredito muito em outro versículo que eu li na Bíblia, que mostra Deus falando o seguinte, Esforça-te e tem bom ânimo e eu serei contigo por onde quer que andares. É, mas eu fico mais com o meu. Não ligo muito para esse negócio de trabalhar até tarde, levantar muito cedo, se matar de trabalhar, porque eu acredito que o sustento vem de Deus. E o outro dizia, É, compadre, mas eu acredito que se a gente não se esforçar, nada acontece. Deus ajuda quem cedo ou madruga. E eles foram nessa conversa até que chegaram ali no pé da serra de Mogi das Cruzes, que não é brincadeira. Eles tinham que conduzir as duas carroças por aquele caminho de terra ali, subindo aquela serra. E os cavalos empacaram, subiam, as cargas estavam pesadas. Aí um deles disse, Bom, eu vou aproveitar, vou dar uma cochilada, que Deus vai cuidar de mim. E o outro disse, Não, eu vou me esforçar e vou empurrar essa carroça até subir essa serra. Eu vou ajudar o cavalo, mas eu tiro a minha carroça daqui. Tá bom, fica à vontade. Enquanto isso eu vou dar uma cochiladinha. Aí, Deus que estava assistindo aquela discussão, cumpriu a sua palavra das duas maneiras. Viu aquele homem ajudando o cavalo a puxar a carroça. Viu aquele homem se esforçando, a veia do pescoço até saltando de tanta força que ele fazia. E incentivando o cavalo, vamos, 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 bichinho, vamos, vamos. Deus secretamente pegou o seu dedo poderoso e invisível e deu um toquinho na carroça e ajudou aquele lá a subir até o topo do morro. E quando ele chegou ali no topo da serra, olhou e viu o companheiro dormindo e o sol aumentando. E ele disse assim, tá vendo? Deus ajuda quem se esforça. Eu já cheguei aqui no topo da serra, agora eu vou para o mercado. Mas o meu amigo tá ali, ó. Olha lá, tá dormindo, confiando em Deus, ó. Daqui a pouco o sol vai derreter o tomate, vai fazer murchar o alface, a couve, o almeirão, vai fazer murchar a rúcula, ele vai perder todo o seu trabalho, porque tá lá, olha o preguiçoso. Mas ele não estava sendo preguiçoso, ele estava confiando na palavra. É, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque aos seus o Senhor dá enquanto dormem. E lá está ele dormindo no Senhor, descansando no Senhor. Aí o outro pensou assim, ah, eu vou observar isso. Eu quero ver toda a sua verdura estragar. Mas aí naquela hora, me chega um homem, descendo o morro apressadamente, e passa por ele como se não o visse. E continua descendo o morro apressadamente, e chega para o camarada que está lá embaixo dormindo, e o acorda dizendo, meu amigo, dá para você me vender a sua carroça com essas verduras e com tudo que você tem? E ele acordando disse, claro que eu vendo. E fez um bom preço, e vendeu tudo ali no pé da serra. Os dois estavam certos. Os dois confiaram no Senhor dentro da sua promessa. E os dois obtiveram o mesmo resultado. Pois é, porque cada um confiou na palavra. E a palavra de Deus nunca cai por terra e nunca volta vazia. Deixe-me ler para você o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Meu querido, minha querida, pode acreditar. A promessa do jeito que está na palavra vale para a tua vida. Se você crer, tome posse. E acione esta palavra poderosa em teu favor. porque aquele que prometeu é fiel e tudo o que ele diz ele cumpre, porque ele não é homem para que minta. Acredite, a promessa de Deus tem validade na tua vida quando você crê nela de todo o seu coração. Crê? Então vá em frente, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado.